Estamos de volta e já vamos até Brasília. Por lá o presidente Lula oficializou na tarde de hoje a indicação do nome do ministro da Justiça Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. Em nota, Lula encaminhou a indicação ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Os detalhes a gente vai ficar sabendo agora direto de Brasília com a Fernanda Martinelli. As indicações aconteceram na tarde de hoje, após várias reuniões do presidente Lula com o ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino, com o advogado Paulo Gonê e com integrantes da sua equipe. Logo depois desses encontros que não estavam na agenda oficial, o Palácio do Planalto divulgou uma nota onde foram oficializadas essas indicações. A nota dizia o seguinte, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, encaminhou nesta segunda-feira ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, as indicações de Flávio Dino ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonê ao cargo de procurador-geral da República. Flávio Dino foi indicado para ocupar a vaga deixada pela ministra Rosa Weber, que se aposentou no final de setembro desse ano. Já Paulo Gonê foi indicado para substituir Augusto Aras, que também se aposentou do comando da Procuradoria-Geral da República. Agora é a expectativa para a sabatina desses dois nomes que vai acontecer no Senado da República. De acordo com o presidente do Senado, as sabatinas devem acontecer nos dias 12 e 15 de dezembro. Depois que essas sabatinas acontecerem, os nomes serão colocados para análise da Comissão de Constituição e Justiça e do Plenário do Senado. No plenário, os nomes têm que ter pelo menos 41 votos para que sejam aprovados. Flávio Dino tem 55 anos, foi governador do Estado do Maranhão por duas vezes e foi eleito senador nas últimas eleições. Mas não assumiu, já que foi indicado para ocupar o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública do presidente Lula. Agora também começam as cogitações para quem vai substituir Flávio Dino à frente do Ministério da Justiça. Três nomes já são cotados. O primeiro é o de Ricardo Capelli, braço direito de Flávio Dino no Ministério. O segundo é o de José Messias, da Advocacia Geral da União. E o terceiro é do advogado Marco Aurélio Carvalho, que comandou os trabalhos jurídicos durante a campanha do presidente Lula. De Brasília, Fernanda Martinelli para o Conversa Franca.